Amigos, a dica de hoje vai ser como criar sua muda através de estarquia. Estarquia nada mais é do que você dar origem a uma muda, a uma nova planta, através de um galho, certo? E a planta de hoje que a gente vai trabalhar chama-se Ixora. Ela é uma planta difícil de pegar, tem lá suas exigências, mas o método que a gente vai usar é um método muito bom. Essa plantinha aqui, ela é de Romã, essa muda, e foi feita nesse processo. Mais na frente, no vídeo, vocês vão ver também outra planta que eu fiz através desse processo. É muito simples, certo? Aqui o esqueminha já feito, e a gente vai trabalhar e ver como fazer isso daqui, ver como funciona. Vamos lá. Vamos precisar de alguma coisa para cortar, pode ser uma tesoura, uma faca, alguma coisa assim. A gente vai cortar mais ou menos dois dedos para chegar no gargalo. Aqui. Essa tampinha aqui, a gente vai precisar fazer um furo nela. Pode ser utilizado uma furadeira, ou pode ser utilizado um ferro quente, uma faca, alguma coisa, certo? Esse daqui já está furado. Então, a gente vai fazer o furo de acordo com o diâmetro do galho que a gente vai usar. E vai fazer isso aqui. Aqui é o nosso esqueminha. O que vai acontecer? Às vezes vai ficar algum espacinho aqui. Como a gente vai preencher isso aqui com água, para evitar a mosquita dengue, ou algum outro inseto que possa reproduzir, eu gosto de fazer isso aqui. Pega um grampeador, dá um pontinho do lado, um do outro, e vai ficar muito bem fechado, certo? Se ficar algum espaço, você pode preencher colocando mais um grampeador. Quando tem a terra aqui dentro, que vai ser o próximo passo, vai ficar bem fechado, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? O nosso galho, que a gente vai trabalhar aí, a gente vai trabalhar ele fazendo um cortezinho na diagonal, aqui. Desse jeito aqui. E vamos ver até que ponto ele vai no nosso esqueminha. Vou usar esse aqui que já está pronto. A gente vai olhar e ver até onde ele vai no finalzinho do furo, certo? O que vai acontecer? Para facilitar o enraizamento, a gente vai dar uma descascadinha nele. Aqui. Esse aqui vai facilitar bastante o enraizamento. Aqui. Dessa forma. Depois disso ter sido feito, vou usar esse aqui que ele está mais alto. Pronto, esse está melhor. O que nós vamos fazer? Vamos adicionar água. Pronto. Aí está ótimo. Água. Depois, vai ser adicionado terra. Vou usar a mão para não fazer bagunça aqui. Vamos daqui. Depois dessa terra já colocada, a gente vai dar uma pressãozinha nela e centralizar a planta. Como aqui tem três folhas, não é necessário, a gente pode deixar somente uma ou, no caso, as duas. Eu vou deixar as duas. Depois de centralizado, a gente pode colocar mais terra. aqui. Pronto. Acabei fazendo uma bagunça, né? Então, algumas coisas são importantes. Aqui, a gente vai deixar durante uns 15 dias, 20 dias, sem estar pegando o sol diretamente. e essa terra que a gente colocou é uma terra meio... é um barro, né? E esse barro vermelho, ele não tem muitos micro-organismos, não tem adubo, não tem folhagem, não tem compostagem. Então, isso evita que a planta, o galho, ele apodreça antes do enraizamento. Então, é muito importante a gente usar algum tipo de terra, algum tipo de material que não tenha nenhuma compostagem ou adubo. Outro ponto importante é a nossa plantinha, quando for cortar do galho, a gente manter na água para que ele se mantenha hidratado até chegar nesse ponto, tá certo? E a gente pode ir colocando um pouco d'água com borrifador ou mesmo um pouco d'água na terra para manter ela úmida, mas sem encharcar. E aqui, vai estar sempre mantendo o galho hidratado. Tá ok? Vocês vão ver o vídeo agora de uma outra muda que eu já fiz e que deu muito certo, criou muitas raízes, ficou muito bonito. Tá certo? Qualquer dúvida, comenta aí faz comentários, faz perguntas, dá um like, se inscreve no canal. Então, eu pesquisei diversos métodos de como enraizar plantas, né? Poristarquia. Poristarquia. E o melhor método que eu encontrei, pesquisando muito mesmo, foi esse daqui. E foi o método também mais, assim, mais bem sucedido do que eu encontrei. Essa planta, ela tem um mês. Se não me engano, um mês, talvez um pouco mais de um mês. Eu vou começar a praticar esse tipo de estáquia e colocar o nome da planta e a data. Eu optei por uma planta simples, nesse caso aqui, é uma melissa, né? Também conhecida como erva-cidreira. Ah, mas erva-cidreira é muito fácil. Ela pega até colocando só na água. De fato. Como eu estava aprendendo, né? Então, eu optei por uma simples para que, assim, com sucesso, eu ficasse encorajado a praticar com outras plantas. tampou com mais de um mês e olha aqui o resultado. Olha o tampo de raízes. É um método que eu gostei muito. Fica tudo muito bem lacrado. Não tem risco de mosquitar bem, se proliferar, coisa assim. Eu agora vou pegar essa muda e vou passar para um vaso maior, ou melhor, para um local ali no meu canteiro, né? Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo como fazer esse tipo de enraizamento. Tá ok? Vamos lá! que eu vou passar para um vaso para um vaso mais de um vaso que eu vou passar para um vaso para um vaso que eu vou passar Obrigado.